Jerry Smith, Márcio e Vitor Tem mulher aqui que parece que tem chip na bunda É só bater o xolinho e ela começa a mexer É Tomara contar essa história aí Certo? Ô mulher, tu tem um chip aí O quê? Ô mulher, tu tem um chip aí É só tocar o beat que o bumbo não resiste E começa a sacudir De dia ela é santa Bumbo não balança Oi, parece sem sal Na madruga ela desanda Carrega na raba O chip do mal Só tocar o xolinho Faz o bumbum dela enlouquecer Dança até o quadradinho E começa a tremer E começa a tremer Ô mulher, tu tem um chip aí Ô mulher, tu tem um chip aí É só tocar o beat que o bumbo não resiste E começa a sacudir A mulher, a mulher, a mulher A mulher, tu tem um chip aí Ô mulher, tu tem um chip aí É só tocar o beat que o bumbo não resiste E começa a sacudir Que dia ela é santa Bumbo não balança Oi, parece sem sal Na madruga, ela desanda Carrega na raba O chip do mal Só tocar o xolinho Faz o bumbum dela enlouquecer Dança até o quadradinho Mas assim, ó E começa a tremer A tremer A mulher, tu tem O quê? Tchau 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 Obrigado.